Começa agora molecada, começa desse exato momento, a live da Ultimate Custom Night, crianças, pessoas do meu Brasil, senhoras e senhores, estamos ao vivo molecada, boa tarde a todos vocês, estamos começando mais cedo, sim, eu estava planejando ir para um pouco mais uma vez, mais uma vez na Disney, exatamente, mais uma vez abraçado com Pluto e com o Pateta para passar dessa Custom Night molecada, chama amiguinho, chama as pessoas, chama todo mundo que é nóis demais molecada, vou já chamar aqui no meu Discord, aquela divulgação marota de sempre né molecada, tem que fazer, vamos lá, deixa eu só colocar aqui, a everyone, everyone, estamos ao vivo, 1.200 pessoas, estamos ao vivo molecada, estou começando às 5 horas da tarde, por conta dos nossos fãs portugueses, a galera de Portugal, que vai poder assistir a live, mesmo que sendo umas 9 da noite lá, eles vão poder acompanhar um poquitinho da live, para não ficar tão tarde para eles. Chama a molecada para a live, chama a molecada para a live, se eu estou fazendo aquela divulgaçãozinha marota do começo da live né molecada, aquela divulgaçãozinha topper, topperson, aquela divulgaçãozinha manerex, da hora da vida, nóis demais da conta. Vamos lá, peraí que eu só vou pegar aqui, 1.400 pessoas estamos agora, vamos ver se a gente consegue chegar né, 6.000 e pá, 7 ou 11 né, que nem nós estávamos, Eu fiquei um tempo sem fazer lives aí né, uns 5 dias eu acho que eu fiquei sem fazer live, que a Ultimate Custom Night pega viu molecada, nossa, mas quebra, mas quebra o homem que dá até medo viu. Hoje é o passo, tomara né, vamos lá, tomar susto, você lançou agora 2 vídeos, é a live e o vídeo né, eu lancei o vídeo mais cedo, inclusive caso vocês não viram o vídeo né, o vídeo está lá também, o vídeo maneiro do áudio do William Nafton, do meu querido Springtrap, Springtraposo, ruim que dá até medo. Deixa eu só colocar aqui, o Mark Plyer está ao vivo, eu sei que ele está ao vivo, mas ele já começou já faz um tempo, ele já dá para acabar já, e o Dalco já faz uma hora e pouco também, então eu sei que daqui a pouco ele também termina, mas a gente vai, a gente vai mais umas horas aí molecada, tentando passar dessa coisa ruim. Deixa eu mandar aqui, peraí que eu só vou colocar aqui para ficar tudo certo, para eu não me perder molecada, para eu não me perder. Cadê? Aqui está a live, aqui está, 1800 pessoas, vou tentar passar 50 a 20, vamos lá, beleza aí, como é que vocês estão molecada? Vai logo, vamos começar, eu só estou divulgando a live, que é aquela coisa né, o comecinho da live, a gente pega para dar uma divulgada para os Brody, para as pessoas, as pessoas que estão aí. Então, vamos lá, vamos falar de uma paradinha, deixa eu tocar outra música aqui, cadê, deixa eu pôr uma outra música aqui legal, que eu gosto, cadê essa aqui? Tem um vídeo do Renan, um vídeo do Renan, recentemente, ele falando o problema da Ultimate Custom Night, caso vocês não viram, a gente, vou só recapitular o que aconteceu. O nível de dificuldade da Ultimate Custom Night é muito alto, e isso estava desgastando muita gente, inclusive a mim, tanto que domingo eu acordei com uma dor de cabeça enorme, eu não consegui abrir live, para vocês terem noção. Eu não consegui fazer nada, não consegui fazer nada mesmo. Então, por isso eu cheguei e falei assim, cara, eu vou, eu vou pegar e vou descansar um pouco, vou explorar os easter eggs e tal, da Ultimate Custom Night, melhor do que eu ficar, sabe, toda hora tentando, 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 eu não vou conseguir passar desse jeito. Olha, vamos lá, tem os Super Cheetos? Muito obrigado, Happy Educator RJ125, Diogo VP, Nathan Dias Gouveia, manda salve para mim e para o irmão Derek. Salve para você, Nathan, e para o seu irmão Derek. Quero mandar um salve também para os patrocinadores, nossos queridos patrocinadores, Otaku Bits, o General, o Rex K, o Pai Troll, o Washington Salles, Yasmin Seidel, Knuckles the Pirate, Li Cardoso, Vitor Cedro Lobato, Real Pikachu 456, o Ninh, Nightmare Mango, o Zyke, Scott Carlton, Google Carvalho, Emuco, Pedro Hipólito, Inksan012, Lucas Esteves Batista, Jove Gameplay, Marcelo Rosa, Cute Cat, Monalisa Flora, Uma Garota Qualquer, Andrezinho, Quick Master, Boy Bonnie the Bunny, Ferreirinha BR, Kenzo Cuada, Nathan Dias Gouveia, Sandra Virginia Nunes de Siqueira Duarte, Fredão da Massa, Rua Esteixo, querido Renan, e o Enderboy Gamer BR. Muito obrigado a todos esses que também patrocinam o canal e dão um apoio, uma força enorme para nós aqui. Beleza, molecada? Eu vou fazer a live hoje para a gente tentar passar dessa Ultimate Custom Night. Já acabou? Não, não acabou não, louco, a gente está começando. Então eu já vou colocar a Ultimate Custom Night aqui na tela, né? Cadê Ultimate Custom Night? Pausa a música, que ao vivo é uma coisa de louco. Ó, já está o barulho da Ultimate Custom Night. Molecada, me falem como que está o áudio. 2.500 pessoas ao vivo, vamos lá, vamos lá. O general passou do 4520. Vamos ver se eu consigo chegar perto, vamos ver se eu consigo chegar perto. Molecada, falem para mim aí como que está o áudio, por favor, como que está o áudio. O que vocês estão achando do áudio? O áudio da Ultimate Custom Night e o meu áudio. Agora eu vou diminuir um pouquinho aqui. Falem para mim como que está o feedback do áudio, por favor. Ah, eu tenho que pôr o jogo na tela, né? Senão não vai. Beleza, jogo na tela, molecada. Aê, voltou. GG, exatamente. 30 segundos da Ultimate Custom Night. Não, o negócio é absurdo. Está ótimo, está ótimo, está bom o áudio, está ótimo. Aumenta o meu áudio. Bom, não sei se a galera vai aumentar só um pouquinho, porque já está no máximo já praticamente aqui. Já está, tipo, absurdo o áudio aqui. O negócio está tacado. Quero mandar também um Diogo VP. Salve, eu sou de Portugal. Sou fã de FNAF de você. Muito obrigado, Diogo. Então, por isso que eu comecei a live um pouco mais cedo e depois a galera vai chegando. Que a galera de Portugal também quer ver. Sweet Eye, Amy. Eu love you. O briguinho de corazón. Os Dawgs estão tentando passar os 50 a 20. É, como faz tempo que eu não jogo, eu vou começar aqui. Eu vou começar a botar os animatrônicos aqui, né, molecada? Fale para mim como é que está a qualidade do vídeo e tal. Eu vou passar mal, não? Corão, quando o Five Nights acabar, em geral, pode fazer um resumão? Vou fazer. Pode ficar tranquilo. Vai sair as teorias no canal. Pode ficar sossegados. Vamos por aqui. Vamos por aqui. Põe o Fredão. Põe você. Põe você. Ih, aí, ó. É o susto do nosso querido Soleca Virino. Meio te capta que só é ele. Soleca Virino. Amado, do coração, muito obriguido. Sofia, por quê? Quê? Não, eu não te odeio. Eu não odeio nenhum dos fãs portugueses. Muito pelo contrário. Eu comecei a live mais cedo por conta dos fãs portugueses. Da galera de Portugal. Para poder assistir a live. E depois a galera BR vai chegando aí. O Jack, eu tinha que ainda não. Pera aí. Vamos por partes. Vamos por partes nessa brincadeira aqui. Por quê? Porque já tem uma estratégia na Ultimate Custom. Está muito alto. Salve para a galera de Porto, né? Na galera de Porto, do Portugal. Vamos lá. Vamos colocar aqui. Big Pet, Rockstar, Rockstar Foxy, Music Man, L-Tip. Vamos começar. Nós vamos começar, molecada. Aguentem aí. Nós vamos começar. Aqui, Scrap Baby, Scrap Trap, Phone Guy. Então eu vou colocar a Rockstar Tica e o Fredão Ruim. Né? Que eu acho que já dá para a gente chegar pelo menos a 7.200. Depois a gente vai colocando outros animatrônicos aí ao decorrer. Até tentar pelo menos chegar a 40 barra 20. Pelo menos tentar chegar o 40 barra 20. É o objetivo. Doutor Bolacha, muito obrigada pelos seus Super Cheetos. Ele mandou o seguinte para a gente começar aqui. Claro, manda salve. Sou muito seu fã. Te amo. Obrigada também, te amo. Obrigado por estar aqui. Salve para os BR, claro, molecada. 5 horas da tarde é o horário da hora que a galera pode também começar. Ó, o cafezinho. Para a gente já começar a live. Boa! Ai, ai. Faz um tempinho que eu não olho para esses bichos. Grab your gear and let's go! Ai, 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 ai. Vamos lá. Vamos tentar. Que faz tempo que eu não jogo. Faz tempo que eu não jogo. Acho que eu vou morrer bastante agora no começo. Espera aí. Tem que fazer isso aqui. Aqui. Ó, aqui. Tá. Se não me engano, eu não preciso olhar para a câmera porque eu não tenho... Ô, mentecapto. Sai daqui. Sai. Power AC. Ah, eu apertei os dois ao mesmo tempo, errei. Eu sempre come back. Abaixa um pouco o áudio. Vamos abaixar um pouco o áudio. Vamos abaixar o áudio um pouco. Vamos botar do jeito que tava. Ó, teve mais uns super chetos aí. Super chetinho. Vamos ler, vamos ler. É... É... Licardoso lá, Cor. Cheguei para ver os bichos atacados. Fale mais sobre a técnica. Tuxo DRV também mandou. A técnica, molecada. É você olhar para a câmera o menos possível. O menos possível. Ah, é. Eu vou... Eu tenho que trocar de escritório. Tô moscando. 4 mil pessoas já aqui conosco. É, eu acho que eu não preciso ficar olhando para a câmera. Se não, me fale a memória. Ô, filha da mãe. Porque se eu for olhar para a câmera, eu tenho que olhar para essa aqui. Ô, miséria. Ô, miséria. Ô, miséria. Tá atacado, simplesmente. Tá ruim o negócio. Quem que tá usando? Onde que tá usando? Ai, tem que acostumar. Tem que acostumar. Tem que acostumar com esse método novo, molecada. É o novo Five Nights. Praticamente, eu tô tendo que rejogar. Por isso que eu falei. Quanto tempo vai durar a live? Umas duas, três horas. É legal ser patrocinador? Ah, é legal. Tem vantagens nos nossos Discord, né? A galerinha participa lá. A gente tá fazendo uns negócios legais junto lá. Vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá. Tá. Tem que pegar aqui, põe pra cá. Tem que ficar muito esperto. Tem que fechar. Aqui e ali. Aqui e ali. Tem que sempre lembrar. Aqui e ali. Saia por aqui. Beleza, hein, fia? Obrigado pela parte que me toca. Vim colocar mais um mentecapto na minha noite. Obrigado, você é muito gentil, viu? Sua coisa ruim. Ah! Fredão Ruim vem me matar. Fredão Ruim matou. Fredão Ruim matou. Manteca e Patrocina, tem um link na descrição, molecada. Qualquer coisa, se alguém quiser colaborar com o nosso humilde canal, continua aqui no YouTube. Se vocês quiserem, só ajudar. Eu já agradeço demais. Paz a todos. Ô, filho, sai daqui. Eu não preciso me preocupar tanto. Ou preciso? Não sei, tô em dúvida. Sai daqui. Eu não posso ficar dando mole em ficar... Nossa, quase. Sai daqui. O negócio é ruim. O negócio é atacado. Ô, filho. O negócio é atacado. Eu tenho que tirar esse negócio. Eu tenho que tirar esse negócio. pô, 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 pô. Eu virei o vitas, moleque. Ai meu deus do céu, olha o susto. Ai meu deus do céu, olha o susto. Tua energia ai fi. Opa, ta ruim, ta atacado. Oh fi, você não tem paciência? Ninguém tem paciência comigo. Ai, chavinho, eu to no Five Nights chavinho. Socorro, ai minha barriguinha. Socorro, chavinho. Os urso querem me matar, chavinho. Os urso animatrônico, chavinho. Socorro. Ai meu deus, cadê o telefone? Ai, não dá pra atender. Socorro. Socorro. Ai, socorro, chavinho. Socorro, chavinho. Socorro, chavinho. Deu um bisclique. Gostaram, molecada, do Nhonho jogando Five Nights? Gostaram? E ai eu fui longe, hein? Cheguei a 3 minutos. Vamos, vamos com calma que eu to pegando o jeito, molecada. Alcena deixou louco, deixou maluco, deixou insano mesmo. Doutor Bolacha, muito obrigado por ter se donado o patrocinador. Entre já no nosso Discord pra você participar de coisas muito legais, como... Coisas que vão fazer chat lá com a galera, vamos trocar uma ideia. Só com os patrocinadores. Os patrocinadores podem escolher o joguinho pra virar gameplay. É tudo nosso lá, molecada. Entre e faça parte. Ó, mandaram mais Super Cheetos aqui. Mostra a pelúcia do Foxy. Pelúcia do Foxy. Olha lá aqui. É essa aqui, né? Você quer ver? É o bichinho, bichinho atacado, ruim. O... Maxizinho, YouTube também mandou. Diogo VP. Muito obrigado por Super Cheetos. Miku, Hatsune. Diogo VP e o Tucho DRV. Quando o boneco do Boni estiver na mesa, é que o Boni está no palco. E quando o Foxy estiver na mesa, é que o Foxy está no palco. Exatamente. Obrigado pela memória. Muito obrigado pela lembrança. Gente, salves só no fim da live, tá? Já estou avisando de novo. Deixa eu tirar isso aqui, ó. Visual effects. Tenho que tirar aquilo ali, porque aquilo é muito chato. Da... Da Funtime Chica. Né? Porque a mulher é ruim, né? Não basta... Não basta ser... Pô, filho da mãe. Sai daí. Uia. Uia. Uia, rapaz. Não faz isso. Faz com meu coração não me intercapto. Coisa ruim. Absurdo. Palpite Brasil Bélgica. 2x0 Brasil. Espero, né? Falou palpite, então é isso aí. Sai daí, fila da mãe. Ai, voltei, Chavinho. Socorro. Ai, voltei, Chavinho. Ai, papai. Me prenderam no ciclo escritório dos animatronicos. Socorro, Chavinho. Lá vem a bavora, Chave. Socorro. Prende todo mundo. Eu esqueci de clicar no negócio. Não faz isso, Chavinho. Socorro. Não vem a bavora, meu Deus. Ai. 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 Papai. Ai. 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 Socorro, Chave. Preciso ser mais rápido. Ai. É duro ser gordo. Ser gordo, você é lento. Ai. Socorro, Chave. Então, onde está gastando energia ainda? Onde que está gastando energia ainda? Que é uma pergunte. Onde que está gastando esse trem? Onde está gastando que eu nem vi? Que eu nem vi! Que eu nem vi! Que eu nem vi! Ô, louco, é 12 da manhã ainda Ai, meu Deus, me lasquei Me lasquei Me lasquei, eu tô abusando Da sorte Estou Abusando da sorte É, aí você entorta o caldo Pra mim, né, ô Consequências do homem velho Consequências do homem ruim Eu vou deixar Sala torar Eu vou deixar essa sala torar Ah, errei Errei Eu errei Eu errei, 5 mil pessoas Vendo a live Ai, senhor da glória Rodrigo Miranda Qual você é meu YouTube favorito, continue o meu trabalho Obrigado Mas não precisava dar tudo isso 330 real, rapaz Você tá maluco Minha irmã gritou aqui, rapaz Você tá maluco, mano Rodrigo Miranda oficialmente é o doador da Disney Muito obrigado de coração E também o Leonardo Silva pelos Super Cheetos Eita Eita Lasqueira Vamos lá, molecada Eu quero passar, jogo Me deixa passar Deixa eu passar Jogo do céu Jogo atacado É o que dá no jogar, né Fiquei desacostumado Oh, bicho ruim Sai daqui, rapaz Tá louco Tá me tirando Tá me zoando Tá me tirando a fuça Aí, rapaz Ai, ai, ai Tá chegando, chave I'm ready for my process Please deposit Thank you for depositing five coins Errei de novo Que peninha Eu tô só muito atacada Eu te odeio pra toda sempre Sai, desgraça Sai, desgraça Eu quero jogar, pão Tá vendo que eu tô passando Five Nights aqui, mulher ruim Minha irmã atacada aqui na aparecer na live Você vai por outro Ai, chavinho A criança ruim, chavinho Socorro Ela tá viva Atacada Vai botar bicho pra mim matar Socorro Socorro Onde já se viu chave Ai, ai, ai Ai, minha barriguinha Socorro Ai, meu Deus Para de me dar dinheiro, rapaz Socorro Chavinho Pare Socorro Socorro Chave Ai, meu Deus Chavinho Rodrigo Miranda Que isso, rapaz Isso é um mito, irmão Obrigado Pelos Super Cheetos Pelo Super Cheetos, velho Vou falar o que pra mim, ó Nem errei o negócio Ai, meu Deus do céu, velho Ô, louco Não precisa se incomodar Mais R$170,00, velho Que isso Que isso Chave Eu não tô Eu tô muito gordo Chave Socorro Mr. Guinness E aí, irmão Tô tentando chegar perto do C, velho Teu canal é muito massa, irmão Obrigado pelo teu Super Cheetos É nóis Rodrigo Miranda Duvidam, né Sou o doador da Disney Que isso Sou o doador Meu Deus Sou o doador Quase o Beto Carreira inteiro Muito obrigado também O Leonardo Silva E o Dr. Bolacha Participo do seu servidor Discord Mas não tenho cargo de patrocinador Então fala pra algum dos meus ADM Mentecap Tu te dá Por favor Obriguindo desde já Vamos lá Tentar de novo Socorro Agora é o Chave Jogando Chave não Vou confundir os personagens Socorro, Chavinho Meu Deus Chave A mulher é ruim demais Socorro É muito bicho, Chave Não dá não, Chavinho Ai, meu Deus do céu, Chave Tem que chegar pelo menos Perto do general do medo Socorro Eu cliquei errado Cliquei errado E me estrepei Fiquei errado Sou um intercapito demais Meu Deus Molecadinha Ai, Toy Nhonho Socorro Toy Nhonho O Gordinho Tá ruim demais É o que dá no jogar Fica aí quase aposentado Igual o Toy Gordinho Lá no fundo Lá da sala Socorro Socorro Chavinho Ai, minha barriguinha Chave Meu nick na Steam É Corey Não tem segredo Não tem segredo Pessoas Please deposit Five coins Please deposit Five coins Please depo Freddy doesn't like You, you are attempting To screw you Thank you For depositing Five coins Eu não vou dar cinco coins Não, fi Não tem esse dinheiro, não Tá pensando que eu sou o que? Que eu sou rico? Ai, mas meu pai é rico Meu pai é dono da vida Meu pai é dono da vila Eu não vou dar esse dinheiro, não Porque eu quero comprar um churros Da dona Florinda Oficialmente enlouque-se Hoje é tudo sobre mim, mim, mim Por quê? Meu Deus Por quê, Jesus? Meu Deus, eu tô sofrendo Não Tem que passar Tem que chegar longe, molecada Não tô nem perto dos caras Onde já se viu? Eu não tô chegando nem perto Eu tava tão bom nisso aqui Eu tava até Ah, tô ficando bom Oh, Music Man Sai daqui, rapaz Não tô fazendo nada por ser Oh, Music Man Uh oh How unfortunate Uh oh How unfortunate I know how much you like to fight So I'll add a new problem to your night Tô ficando concentradinho Puxa Vinho, meu Deus do céu Sai, Music Man Tá me tirando Tá me tirando Olá, olá, olá Olá e bem-vindos ao seu novo trabalho de sombra No ano novo e melhorado Freddy Fazbear Tita I'm here to talk you through some of the things you can expect to see During your first week here And to help you get started down this new and exciting career path I want you to forget anything you may have heard About the old location, you know Some people still have a somewhat negative impression of the company That old restaurant was kind of left to run for quite a while But I wanted to reassure you Fazbear Entertainment is committed to family fun And above all, they've spent a small fortune on these new animatronics Uh, facial recognition, advanced mobility They even let them walk around during the day That means But most importantly They're all tied into some kind of criminal database So they can detect a predator a mile away And which means AAAAH Ah, ela botou o gordinho You got me again Ah, ela botou o gordinho O gordinho ruim, cara Olha o gordinho tacado, velho Ai, o gordinho vê ter capto Meu Deus Ah, eu acho que é um ali Minas Gerais O core faleceu pro core Pra variar, vocês gostam As vezes eu me atrapalho nos botões ainda Ah, já era Não apertei o ego aí Olá, olá Ei, você está fazendo ótimo Muitas pessoas não gostam dessa Eu quero dizer, você sabe Eles normalmente mudam para outras coisas Eu não estou imponcdizando Mas não é o que eu digo Então, eu acho que eu tenho um monte de risco Eu estou tentando Eu estou tentando Eu tenho uma ideia Se você não me atrapalha Eu estou na Disney com um polegar vermelho Então, novamente, se eles acham que você é um polegar vermelho Então, eles acham que você é um polegar vermelho Eu não sei como isso funcionaria Sim, não importa É melhor não ficar atrapalha Ok, eu vou deixar você para isso Vejo você no lado esquerdo Ok, tudo sob controle Ai, Kiko A gente vai Quando que vai começar a festinha? Eu estou morrendo de fome Ai, minha barriguinha Chavinho, quantos lanches você come na festa? Ai, eu como uns 15 Ai, eu como uns 15 Ai, eu tenho um alcanço Ai, eu tenho um alcanço Ai, eu tenho um alcanço Não, não gostaria Ai, eu tenho um alcanço Eu estou no plano Eu estou emp興ando Se você até você Se eu não me atrapalhar Tica, 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 tica Oh, coisa atacada mesmo Oh, bagulho absurdo Sai dai, atacado Vem ter captozinho demais da conta Opa Ai, molecadinha do céu Eu não estou nem no nível de enfrentar Knight Marione Vamos com calma, vamos por partes Vamos lá, molecada Tamo indo, tamo indo, tamo avançando Tamo avançando, tamo avançando Só eu pegar a mecânica disso aqui Que nós vamos botar mais uns animatrônicos pra brincar, molecada Pelo menos, né Essa é a ideia da live Oh, oô Leonard Oh, oh Aleluia FACEI! 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 36 barra 20, molecada Vamos que vamos Vamos chegar perto de tal submit Vamos chegar, vamos chegar Vamos lá Estamos avançando, vamos avançando Nem doeu, molecada Nem doeu, nem doeu PPGames, muito obrigado por ter cidadão Do patrocinador agora No nosso Discord você pode participar De coisas maravilhosas, salas exclusivas Para patrocinadores, é nóis demais Uuuuh Ai meu Deus, um sustinho, socorro O que vai acontecer agora? Será que vai ter Será que teríamos intervalo? Olha, intervalo, molecada, intervalinho, bonitinho Coisa fofa Olha lá, hein Ih, mais um bagulho do Fred vs Fox Eu, em final, recebi uma coisa Eu, em final, recebi uma coisa Ah, ai, árvore de natal Ah Meu Deus do céu Consegui, molecada Como vira patrocinador? Na descrição tem um link Porque eu não tenho tanto patrocinador ainda assim, né Então o YouTube não disponibiliza do lado da inscrição Mas quem sabe um dia o YouTube põe, né Ele vai atacar Ele vai atacar Ele vai atacar Ah, a noite está marcando Ah, é o seu ruim, filho. É o seu ruim aí, ó. E isso é... Gostei como você troca de tampão de um olho pro outro. Assim, só o que você quer. Quem? Me deixe aqui! Então, por isso, eu sou ele. Ai, ai, ai. E, por um tempo, eu coloquei ele com a alpaca. É muito divertido. Eu sou uma foto online, mas... É só uma tachua, velho. É só uma tachua. Meu Deus, dá até medo do negócio. Ai, meu pai eterno. Senhor da glória. Ah, passei do 36 barra 20, molecada. Vamos chegando, vamos avançando, vamos avançando. E ganhar uma bateria. Power batteries. Bom, cheguei a 7200. 8200. Vamos lá. Teve muito super cheats. Teve muita coisa legal. Vamos dar uma olhada aqui na galerinha que mandou. Super cheats. E eu não li. Heitor Gamer, muito obrigado. Marco Morales. Nossa. Adoro seus vídeos. Eles são demais. Muito obrigada. Degorazon. Amy Moon. Muito obrigado também. Renan Gamer. Vai que você consegue. Doutor Bolacha, corre. Tu é mó pro na Ultimate Custom Night. Sem zoos. Aí a gente tenta, mas tem uns caras que é muito mais pro. Tipo esse Mr. Guinness mesmo. Valeu com a força que você deu para o Mr. Guinness. Ele já chegou no 9600. Abraço. Alexandre Lima. Né? O cara tá um monstro. No OuroRM também mandou um super cheats. Muito obrigado. E tivemos um novo patrocinador. Se não me engano, eu acho que eu falei o nome, mas não custa falar de novo, né? Nesta live, querida, amada. O PP Games. Muito obrigado por ser um patrocinador. Ui. 2, 3, 4, 5, 7, 8. Quem é que nós vamos colocar? Quem é que nós vamos colocar? Quem é que nós vamos colocar? Você. Vamos por você. Nós vamos por você. Ai, 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 ai. Vamos por vocês dois. Ai, a gente vai para 38 barra 20. Vamos com calma. Nós vamos fazer as coisas com calma aqui nesse canal, tá? Eu não vou fazer 9 mil pontos agora. Ontem. Carmeia, que eu sou um só. Porque tem que pôr Night Marione, né? Que coisa chata e tal. E Liliane Play. Muito obrigado por estar aqui também dando uns super cheetos. Vamos lá, moleque. 38 barra 20. 38 barra 20, né? Tá bom, né? Jack O'Chica e Rockstar Bonnie. Agora na dança. Ai, 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 ai. Left... Depois, depois. Depois, depois. Left aí, depois. Left, tortão para a esquerda, só depois. Vai para cá. Opa. Eu me confundi inteiro. Eu me confundi inteiro. Eu me confundi inteiro. Eu me confundi inteiro, molecada. Meu Deus. Eu me confundi que deu até medo agora. Vamos! 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 Grabar o guia e vamos! Aqui. Lá! Para cá. Vá para cá. exactly. Naquele pique. Ele está lá, menininha. Enquanto isso, não é tomando aquele pique, que menininho. Ui! Ui! Você é dessas então? Não se distraça! Por favor, deposite 5 cois. Por favor, deposite 5 cois. Por favor, deposite 5 cois. Obrigado por depositar 5 cois. Eu usei mesmo porque eu sou ruim. Eu sou atacado. Sai daqui, filho. Sai daí, rapaz. Sai daqui, tá... Tá me tirando. Tá me tirando! Tá me tirando, rapaz. Tá me tirando! Ai, meu Deus! Socorro! Socorro! Para! Tá bom, toma suas moedas, pidão do caramba! Toma suas moedas, brinqueiro! Ai, meu Deus! Estou usando muito! Senhor! Ai, meu Deus! Aqui deu 20 ao! Ai, socorro! 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 Help! Help me! Minas Gerais! Tem que economizar muito agora! Tem que economizar muito agora! Pode ir embora, Fih! Por favor! Obrigado! As vezes eu confundo os botão, gente! Uia! Faz isso não, core das antigas! Não, core que não é mais das antigas! Faz isso com meu coração não, Fiote! Pelo amor de Santo Genaro Gatoso! Pelo amor de tudo que é sagrado nessa vida, não faz isso! Socorro, Chavinho! Ai, meu Deus! Socorro! Ai! Cuidado com a... Quanto é que eu tica? Abaixa essa temperatura chave! Abaixa! Socorro! Please deposit 5 coins! Thank you for depositing 5 coins! Socorro chave! Chavinho! Chavinho! Ai, meu Deus do céu! Chavinho! Fui! Ai! Os animatrônico tão atacado! Para de gastar energia à toa! Uh! Chavinho! Plicando. O que é isso? Ticati, 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 ai meu Deus do céu, ai meu Deus do céu, socorro Jesus, eu não vou derda, ai meu Deus do céu, ai misericórdia. Ticati, 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 ticati Ai, chavinho Passei da noite, chavo Socorro Ai, minha barriguinha Respira, 5 da manhã Vambora, molecada 7.600, molecada Dá o que tá fazendo 50 a 20 A gente vai chegar lá Falta um quarto do caminho Mas nós vamos chegar lá Outro intervalo, molecada É nóis demais E olha lá, Toy Chica Yandere pegando todo mundo da escola Ai, ai Ai, que mulher ruim Essa é a mulher ruim Essa é a mulher atacada Vou falar pra vocês Tome cuidado Se for pra ajudar com uma menina muito bonita Pode ser desse jeito aqui, velho Mano, vai pelo caráter da menina Vai pelo jeito que ela é Pela personalidade Muito melhor Você vai gostar E vai conviver muito mais tempo Do que com uma coisa atacada Dessa aqui, né É literalmente uma galinha Olha a cor embaixo Machosta Brincadeira, molecada Que isso Alguém já completou ou não Que isso Ih, rapaz, não era Não era menina Puppet Agora é o Puppet Tá bom, né Se ele não aparecer Se ele não aparecer Eu só irá para a casa E se ele não abrir a porta Eu só acelerar a janela Você está na Disney A gente tem sempre uma opção Ou eu poderia colocar a casa no fogo E esperar para ele sair Então ele poderia correr Em minhas mãos Há apenas uma coisa Que poderia acontecer Várias coisas Que podem dar errado Para a sua vida Não é só atacada Só coisa ruim Bizarra Que dá até medo Ai, molecada 2, 3, salve 2, 3, salve Ai, tá Ó O que que nós Pode pôr agora Vamos pôr você As opções Estão ficando curtas Vamos pôr você Para começar Ah, não Uma mecânica De cada vez Uma mecânica De cada vez Vamos pôr Nightmare Mangle Será que vai? Agora sim, molecada O objetivo No mínimo Era 40 barra 20 E era o que nós Vamos chegar agora Deixa eu dar uma olhada Aqui nos super cheetos Né A galerinha mandando aqui Uns ois E os mentecaps Miguel Câncer Obrigado 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 Depósito 5 coins Liliane Play Arthur Arantes Ribeiro Muito obrigado Pelos seus super cheetos Molecada Ó Sandra Virginia Nunes Mandou o 9999999999999999999999999 Thank you for the pause Vamos já tentar enfrentar a Nightmarion Porque eu acho ela bem complicada Tá ligado? Vamos trocar o escritório também? Vamos trocar o escritório pro do FNAF 3 Ai, molecadinha, molecadinha Coloca Puppet, eu não vou pôr Puppet ainda não Porque tem que acostumar com a Global Music Box, molecada E a Global Music Box é ruim De mexer Sammy Kiwi, oi de novo, nem lembra de mim Como não, cara, que eu lembro Sammy Você é louco, tá me tirando? Tá me tirando Ai, molecada 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 Vamos lá Vamos lá Pegue a sua equipa e vamos lá Ok, nós começamos assim Pega aqui, vem pra cá Pega aqui, deixa aqui E fica esperto com a Ah, demônia ali Ó, demônia Atacada ruim Oh, coisa ruim Ai, 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 ai As coisas ficam muito difíceis aqui, ou é só eu? Ah, oh Rockstar Bonnie, você não estava nos meus planos, né? De aparecer aí. Você não estava nos meus planos. Coisa ruim. Você não estava... Olha o Watts! Ah, lá vem, lá vem. Até sei quem que mandou o Watts. Ah, vamos lá, hein? Quero ver isso aqui. Que isso? Que isso aqui, rapaz? Que isso, Renan? Que isso? Molecada, não posso mostrar isso aqui não, doido. Não posso. Não posso mostrar isso aqui não. Não pode. Não pode. Não pode. Tacado demais, molecada. Renan mandou uns bagulho aqui torto. Olha o Watts o Renan mandou. Já vi o me intercapita. Arthur Arantes Ribeiro. Já vi. Vamos lá, 40 barra 20, Jesus Misericordioso, Pai da Eternidade Divina. Vamos lá. Ai, mas já está aqui. Oh, mulher... Eu até me desconcentrei. Eu até me desconcentrei. Eu estou perdendo a noção do tempo. Que estou ficando louco por você. Ai, ai. Ai, ai. Se eu ficar quieto com o mouse quieto... Eu não vou errar. Uh, uh, uh. Ui, ui. Nightmarione. Ui é ruim. Ai, 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 ai. É, eu vou ter que começar a usar o ENTER. Oh, isso é eu. Isso é eu. Isso é eu. Por favor, deposite 5 pontos. Ai, filha da mãe. O Nightmarione intercapita. Tacada que dá até medo essa mulher. Na verdade, não é mulher, né? Falaram que é... Sei lá. Pra mim, o meu terror da Custom Night é essa coisa aí. Tem que vencer. Eu tenho que vencer. I have to win. Ai, está certo. Ui. Socorro. Ui. Ui, ui, ui. Ui, ui, ui. Para da mensagem pra mim. Eu estou esperando a ligação. Por isso que está fazendo barulho. Vai pra lá, mouse. E aí. E aí. A. C. A. C. A. Eu sei que ele tá tentando 50 barra 20, mas eu preciso treinar os 50... O que eu consigo? Caçamba! Molecada ruim. Parece que não sei. Ah, não! Ui, é quase que eu esqueço. Vai, me mata. Vai, me mata, fiz tudo errado. Nessa época, a morte não pode ser... Tá bom. Tá bom, filha. Tá bom, tá bom. Oh, 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 oh. Ui, ah, deu, eu errei. Eu fiz tudo errado. Fiz tudo errado. Tudo errado. Tudo errado. Tudo errado, moleque. Tudo errado. Tudo errado. Tudo errado. Tudo errado. Vamos para o de bochecha. Tchururururu da Tchurururu. Sai daí, bichinho. Tchurururur da Tchururur. Vou ter que aprender a dar enter. Porque é mulher ruim. Senhor da glória! Quase! Não! Por que que tá aí? Estou ficando maluco. Estou ficando... O que que tá falando? Atacado! Povo atacado! Deixa ele... Meu zap! Ô meu zap! O que é que foi? Mandou nudes, né? Mandou um bagulho mais complicado que nudes. Ah, Renan, se vira aí pra explicar, filho. Eu não vou explicar o que você mandou, não. Eu sei que eu não posso mandar isso ao vivo, não. Não! Não vou! Você tá na Disney! Você tá simplesmente na Disney, rapaz! Oh! Não, 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 não! Sai! Boa! Boa! Tchau, 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 tchau! Tá quente demais, a Jackal Tick vai entrar. Socorro misericórdia. Muta-se a chamada, o Springtrap é ali. Ai! Tá na Disney. Ah, agora eu me nasquei de vez. Quem não podia ter feito, eu fiz. Eu não podia ter feito isso. Eu me lasquei. Eu me lasquei. Gente, não manda. Que isso? Vocês estão mandando número de telefone ao vivo aí? Vocês estão loucos? Vocês estão malucos? Vocês estão na Disney? Que isso, gente? Vocês têm noção que é o número de telefone de vocês, né? Alguém pode ligar e falar. Ah, aqui. Você prestou sua mãe. Manda sete mil reais. Manda sete mil reais. Opa! Pira, peru! Olha a valorinha. Vamos ficar nessa noite que tá tacada. Tá tacada mesmo. Tocada mesmo. Mais日常! Tocada! Uh oh, eu quero me vier Ah, eu quero fortuna Eu sei o quanto você gosta de lutar Então eu vou adicionar um novo problema a sua vida Admito. Você quer me deixar... O Dalco passou! O Dalco passou! Não, pera aí. Não, pera aí que nós vamos lá ver agora. O Dalco passou! Não, pera aí. Calma. Pera aí. Ele que foi o desafio... O desafiado? Sério, não. Pera aí que nós vamos lá ver agora. Pera aí que nós vamos ver agora. Molecato deve estar na Disney, simplesmente. Não, passou nada. Vocês estão na Disney, molecato. Vocês estão muito loucos. Vocês estão muito loucos. Vocês estão muito na Disney, molecato. Vocês estão absurdamente loucos. Vocês surtaram. Molecato aqui está insana, simplesmente. Louca pela Custom Night, nem eu. Oh, Night, Marione. Eu tenho que aprender a dar o Enter. Oi. Molecato. Molecato está na Disney. me admit it you Você quer que eu... Ai! Ai! Eu estou ficando louco. Eu estou ficando louco, molecada. Loucuras de amor. Vamos cantar a música velha? Vamos cantar a música velha, para ver se você relaxa. É o amor... Que mexe com a minha cabeça e me deixa assim. O que faz eu pensar em você esquecer de mim? Nightmarion, sem vergonha, sai daqui Tô ficando louco Por favor, deposite 5 pontos Você está tentando... Obrigado por depositar... Tô ficando louco maluco da cabeça Tô ficando louco na Disney mesmo Opa, pra cá Tô ficando louco Ah, não! Ah, 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 ah Ah, ah! Estou ficando louco Estou morrendo Morrendo por dentro É tanta saudade Morando em meu peito Fui pra cá e ele vê agora Ai Meu sonho de passar da Custom Night Devolva a minha vida Scott Calto Por que agora É só Custom Night Por que agora é só Custom Night Ruim Que nós enfrenta todo santo dia Opa, foi pra cá Não Não quero ir Obrigado Obrigado Ai, ai, ai Thank you for depositing 5 points Night Marioni, sem vergonha Ai, ai Ah, não! Ah, eu te odeio! Eu te odeio! O meu amor, Shindeiro! Nani? Molecada, salve só no fim da live. Estou ficando atacado demais. Ah, eu não fiz nada. Ela já está ali, já ruim. Já está ali aparecendo a tacada que dá ter medo. Sai você daí também. Ai, que música nós cantamos agora? Para ver se alivia um pouco. Ai, eles estão sentindo saudade de você. Você que não tem jeito, não tem nada a ver. Eu sei que não sei a letra da minha história. Estou ficando louco por causa desse jogo. Eu quero pelo menos chegar um pouco longe. O jogo me deixa pelo menos ser feliz. Que gosto horrível. Eu sei, gente. Mas eu não sei cantar K-pop. Desculpa, tá? Não sei. Não sei cantar K-pop. Pelo menos não ainda. Quer alguém que gosta K-pop e vai na live do Renan. Aquele que... Não vou falar o resto. Ah! 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 Não vai passar não. Vou passar, calma. Vou passar. Vou passar. Vou passar. Eu sou... Eu estou brabo. Eu estou brabo. E quando eu encaixo o negócio na minha cabeça, eu vou! Eu sou... Eu sou desses. Eu sou desses. Please deposit 5 coins. Please deposit 5 coins. Please deposit 5 coins. Please... Thank you for depositing 5 coins. Já vou depositar, pidão! Pedindo inferno! Estou pronta para o meu close-up. 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 Olha o bonizinho mexendo ali, mulecada, dançando, hein. Metecapto Zinc, só ele. O boni branco. Ela nasce na cara de tal mouse. Parece que o Scott sabe. Te odeio, te odeio, te odeio, te odeio, te odeio! AAAAAH! AAAAAH! Tchubirubiru, tchubirubiru. Nossa! Tchubirubiru, tchubirubiru. Tchubirubiru, tchubirubiru. Pidão, 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 pidãocio. Pidãocio, pidãocio, pidãocio. Sai daí, Springtrap, eu te vi. Pidão, 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 pidão. AAAAAH! NÃO! 5 da manhã! Falt! Falt! It can't save you now! Get up and check! Is it rough? Is it rough? Oh no.. Goa- Item! Ooooooh nooooooooh Oh my god Se ligou e que eu fiz a imitação ai se ligou Ooooooh nooooooooh Ooooooh nooooooooh Ué, tem como você ser menos ruim assim? Hein, Mati e Marioni? Tem como? Só um pouquinho E ai Por favor, deposite 5 cois Nós vamos conversar sobre isso daqui a pouco Aaaaaai Por favor, deposite 5 cois Obrigado por depositar 5 cois Vamos a bailar, ai Arriba, arriba, arriba Ai, arriba, arriba, arriba Ai, ai, ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ooooooh Ooooooh Hello No Não Quero Mas eu apertei multical Não! Olá! Olá! Ei, você está fazendo ótimo! A maioria das pessoas não duram tanto tempo. Eu quero dizer, você sabe, eles geralmente mudam para outras coisas agora. Eu não estou indicando que eles morreram. Isso não é o que eu digo. De qualquer forma, eu melhor não tomar muito tempo. As coisas começam a se tornar real hoje. O live vai acabar daqui a pouco. Quando eu tiver que acabar, molecada. Nossa, o molecada está torcendo para a minha morte. Moraxia! Não! Não! Estou ficando brabo. 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 Escuta o que eu estou falando. Estou ficando brabo. 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 não tem que ver se esse inter aqui do lado funciona contra ela ela funciona não saber eeeh sexy lady Ei, vou sair! Opa, não é... Não tem mais de Marione. Opa! O hospital! Wop, 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 wop. Night Marione. Eeeeee! Enlouqueci! Falei que eu fiquei louco. Ninguém acredita em mim. Ai, ai, ai. Abaná, jamais abaná... Nã, nã, nananê, naniná, nis, nave, naves, neve. Dona Neves. A Dona Neves. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Oh, é isso? O que é isso? Nossa, por algum motivo... Eu sequelei, nossa. Por algum motivo, minha cabeça foi pra algum lugar. Nossa, o que está acontecendo comigo? Oh, não fica louco não, Cor. Por favor, deposite 5 Coins. Por favor, deposite... Obrigado por depositar 5 Coins. Ae! Tudo controlado, tudo sob controle. Por favor, deposite 5 Coins. Por favor, você... Obrigado por depositar 5 Coins. Ah... Não entendi essa, não entendi essa, não entendi essa. Chave! A mulher já tá ali! Socorro! Ai, Chavinho... Como pode? Aaaaaaai! Aaaaai! Eu te odeio, Night Marione. Eu te odeio demais. Eu te odeio. Eu te odeio. Eu te odeio demais, fia. Por que que você faz isso comigo? Eu não tô fazendo nada de errado com você. Não, eu não tô fazendo nada de errado com você. Ai, ai... A paz permanece juntos. Mas ele não pode escolher. Aaaaaaai. 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 Chave, não tá dando certo, Chavinho. Oque que está acontecendo? Não sei, aaaaaai! Ainda bem isso que eu tinha em mente, mas você também, né? Pode ir embora? Obrigado! É, aí me lasquei, né? Aí complicou a minha vida, aí complicou o caldo do baile. O core vai conseguir? Não sei! Eu não sei! Nós estamos tentando. Ainda se consegue, quem sabe. Ai, Senhor da Glória, Padre Misericórdia de Vida. Molecada do céu! Eu estou ficando literalmente maluco, eu não sei mais direito do que falar. Porque eu tento ter que prestar atenção no negócio. Ai, como eu queria um Enter no meio do negócio aqui, viu? Ô, Fih, sai daí! SAI DAÍ! Eu tenho que deixar o mouse em outro lugar. Porque ali a Knight Marione vem e me pega. Eu tenho que ficar mais ou menos aqui com o mouse. Tipo aqui, ó. Eu estou deixando o mouse. Tem que ficar muito na borda. Tem que ficar muito na borda mesmo. Pera aí. Pera aí. No lugar aqui tem. Opa! Hoje não! Opa! Ai, ai! Quase! Não, deixa o mouse ali. Não 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 deixa o mouse ali. Eu falo para não deixar o mouse ali, mas eu deixo. Porque eu sou o quê? Eu sou o quê? Escutar vocês? Maluco. Maluco. Determinado. Atacado ruim que eu sou. Não, cara. Eu não posso deixar tanto no canto, galera. Porque senão, o... O... A Knight Marione também, ela fica nas bordas do monitor. Você vê algumas pessoas morrendo aí à toa? É por conta disso. Por enquanto não são morrendo durante a manutenção. Você não morreu. Eu vou passar agora. Tem permissão também. Tem permissão de pegar um tempo só. E aí, vem. Tem tempo. Tem medo. Tem tempo. Tem tempo deles. Tem tempo. Tem tempo. eu achei que ele ia embora, eu não acredito velho, eu não acredito, eu tô muito, eu tô muito na, tô muito no parque da Xuxa tô muito no parque do Gugu que tem em São Paulo, ô filha da, ô filha, não faz tempo não pssst, hey, over here olé eu tô muito no parque do Gugu que tem em São Paulo, é isso aí eu não acredito, não acredito, não acredito nisso, é isso aí eu canto de mais açúcar, é isso aí eu não acredito que eu tenha feito alguma coisa, meu irmão, não acredito, não acredito oi, ai, 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 eu sou atacado e vou Vou colocar um bicho novo, pra você despascar. Tinha que ter esperado mais um pouco. Ó, o Maus tem que ficar aqui no canto! Vem ao Tipe! Tô esperando você! Vem ao Tipe! Vou colocar um bicho, porque eu sou ruim! Quem será que Didi adicionou nesta coisa? Não precisamos nem saber porque esta coisa ruim está sempre me perseguindo! Nossa, tá difícil, molecada! Meu Deus do céu! Conseguimos avanços hoje e aí do nada eu não vou conseguir passar. Do 40 barra 20, eu tô na Disney mesmo! Tive! Reciclintegrado desafio. Tive! Tive o sol. Tive! 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 Vem ao Chip! Estou começando a pegar mais sujeitos, cara! Agora é o meu tempo de brilhar! Eu nem vi você! Eu nem vi você! Nem te vi! Eu nem sabia que você estava aí! Não fazia a mínima ideia que você estava na minha presença! Na nossa presença, né? Na presença da corte! Estou ficando louco, moleque! Calma, segura as pontas! O Kaor não sai da casinha! Não! Não, fiz... Please deposit 5 coins! Please deposit 5 coins! Não, eu me desconcentrei em tudo! Me desconcentrei inteiro! Me desconcentrei inteiro! Me desconcentrei inteiro! Por algum motivo! Olha o condicionado! Funciona! Funciona aí ou coisa ruim? Atacado! Muito obrigado, Gabriel Agostino! Jogadeiro! Patrocinador! Dançado! Eu te odeio! Maione! Maionese! Night Maionese! Pat Maionese! Já está virando! Estamos todos na Disney! Inclusive eu, molecada! Abraçado com Pluto, com Mickey e com todo mundo! Eu não queria mesmo! Lá vem a mensagem! Lá vem a mensagem! Então dá-nos a cartom! Tipo de frente Vejo! No! Oh-oh! Yeah-yeah-yeah! Show-o! 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 Mission ours! sample-o! no rio Foxy! Ela botou o Foxy! Ela botou o Foxy! Ela botou o Foxy! Ela colocou o Foxy! O que o Foxy disse? Mas eu morri! Mas eu morri! Porque eu sou tacado que dá até medo! Nightzinha Bandindinha! Nightzinha Bandindinha, esses Nightmares... Oh! Você é! Olha você! Olha você! Olha você! Olha você! Olha você! Alô você de todo o Brasil que está sintonizado nessa live! Seja muito bem-vindo! Muito obrigado por estar aqui, estou ficando louco! Você está vendo um cara enlouquecer ao vivo! Tentando pegar 40 barra 20 pelo menos! Não era para você estar aí! Não era para você estar aí! Vamos concordar com isso! Vamos concordar com uma coisa! Não era para você estar aí! Pelo menos isso, acho que eu e todo mundo concorda, né? Uh! Um! Um! Música Gente, isso aqui eu quero ver quem que sabe quem é. Quero ver quem adivinha quem é esse cara aqui. Esse cara velhaco do rádio. Só a galera. E agora a galera das antigas mesmo. Isso aqui vocês não vão pegar nunca quem é. Mas nunca vocês vão saber quem é esse cara aqui. Vocês nunca vão saber. Vocês nunca vão saber. Quem acertar... Quem acertar eu escrevo o nome na live. Quero só ver. Aí vai estar todo mundo escrevendo o bordão, né? Ofi, descoop. A nova jogadora no rádio. A piece of the remains together. A piece of the remains together. Ou você não entendeu ainda? Ou você não entendeu ainda? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Do inspetor. Tô abusando da sorte, né? Tô abusando muito da sorte. Molequeado deve estar louco já. Ai, corre, meu Deus do céu! Cuidado! Socorro! Não! 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 Agora eu me lasquei. Bonito. Não! 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 Eu fui longe. Fui muito longe. Fui muito longe, molecada! É só continuar assim. Só continuar assim. Ai, Nightmare... 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 Atacada demais! Tô ficando louco com esse jogo. O que é isso? Eu vou falar aí... Ooooooh! Ooooooh! Molecada! Tô ficando louco mesmo, louco, 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 louco mesmo, louco mesmo, mini... Ah, não! Ah, não! Vai, 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 vai Keep calm Keep calm And be a mente Capitou Uhul Sai pro lugar Ai meu Deus Não, tá certo Ah, eu levantei Eu levantei, eu levantei, eu levantei Eu levantei Molecada Eu já falei que eu estou ficando maluco Se vocês não querem acreditar, não posso fazer nada Vamos agradecer os muitos Super chatos que dá Que é caramba aqui Bloodfox, muito obrigado pelos super cheetos Natan Dias Gouveia, como se faz Quais são os benefícios de se tornar um patrocinador Você tem emojis exclusivos Aqui na live que você pode Utilizar Eu posso travar o chat só pra patrocinador falar Mas eu acho que eu não vou fazer isso Mas as outras vantagens Boas vantagens Que você vai ter salas separadas no Discord Pra você poder conversar Pra gente poder trocar uma ideia Pra gente poder conversar Pessoalmente Muito legal, muito bacana Doutor Bolacha Os admins estão achando que é fake É, aí é complicado, né? Ô, ô, ô Tem de homem aí Felipe Leandário Duarte Muito obrigado, meus super cheetos Paulo Vitor Quaresma Genogamer Que é o BR World Conqueror Nem conseguiu 8k Eu tô chegando lá Que é o BR O pidão Não para de pedir Ele é absurdo World Conqueror E o Tuti Também mandou um super cheetos E o Celtão Olha eu aqui de novo É nóis, irmão Obrigado por estar aí É nóis Demais Na live Gol Não acabou a live Eu só tô mandando um salve Pra galera que mandou Super chat, molecada E eventualmente Eu leio um comentário aí Aleatoriamente Seu guarda Seja meu amigo Caminhei sozinho Já que é pra cantar a música ruim Vamos lá Caminhei sozinho Mas eu gosto dessas músicas No fim das contas Eu gosto Caminhei sozinho Pela rua Alei com as estrelas E com a Nightmarione A mulher É atacada Que dá até medo Adormeci E sonhei Com ela Toda vez Porque ela não Para de aparecer Seu Fred Seja meu amigo Não me mata Não me prenda 5 coins Tô querendo só Dá alegria Pro meu povo Dá custom Night Tô ficando louco Mesmo Tô muito louco Tô ficando Biruta Mas não me deixe Que a Nightmarione Me mate Ai Nightmarione Mente Capta do céu Eu não sei Eu não sei as letras Molecada Eu não sei as letras De nada Sou muito ruim Para guardar Essas coisas Meu sombrio Não me vai lembrar Que você vai aparecer Isso é uma coisa horrorosa Core dos clássicos Brum e marrone Música que menos Tá na custom night Tá Tá aquele Ele até agora Tá batendo Os símbolos Aí dele É símbolos Que fala Não sei Oi Tudo bom Nightmarione Como é que você tá Como é que foi o seu dia Como é que foi o dia De vocês Molecada Vocês estão de férias Já Só que eu mal Pergunte pra vocês Vocês estão de férias Opa Não mexe o mouse Faz o que for Mas não mexe o mouse Como é que vocês Como é que vocês estão Molecada Vocês estão de férias Manda aí pra mim Estou de férias Sei lá Sim não Sim não O louco Gente Arre Nossa molecada Vocês estão de férias Já é julho Gente O louco Mas já é julho Como vocês ainda Estão de escola Bom Não sei Que seja a galera Que trampa Pode ser também Bom Sei lá Cada hora É uma parada Sei lá Ui Tipar Supar Vamos lá É bom A gente não está No dia 2 Mas tudo bem Boa 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 Oh, não, 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 ia ser. Olha. Ah, desligou. Obrigado. Oh, não. Oh, não. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Cor, não é para você tirar a tela. Enquanto você anda baixar, é AWSSWA. Lembra, lembra. 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 Ah, olha lá. Tem que lembrar. Tem que lembrar, moleque. Eu tenho agora de Rockstar Freddy bugando. Uou, filha da mãe. Espera aí. E aí E aí E aí E aí E aí Ai, meu Deus, eu sou um susto. Ai, Jesus, meu Deus, que cor de ouro. Sai daqui. Sai daqui. Você não estava nos meus planos, fi. Eu sei que os outros têm mais pontos que eu. Não precisa fazer essas... Não precisa fazer isso. Falar... Ai, fulano, tem mais pontos que você, core das antigas. Eu sei. Eu sei, ouviu bem? Eu sei. Não precisa me lembrar do meu fracasso da vida. Eu não lembro dos seus. Vou te falar, viu? Eu não tenho mais aqui, ó. Falar uma coisa. Eu sei que já tem alguém com 48,20, gente. Eu já sei de tudo que vocês vão falando. Mas eu quero eu passar. Eu passar. Eu. Eu. Vocês ouviram bem? Eu. Eu preciso passar. Eu quero. Eu sou louco. Eu sou louco. Proponha isso. Sou, literalmente, surtado... Estou literalmente assustado, molecada. Hoje vocês estão vendo o core na forma mais atacada possível. A forma mais atacada possível. a atual ânima fazenda sleeve. level 1000. Eu me confundo as vezes, cara. Eu me confundo muito as vezes. Eu me confundo demais até. É por isso que posso me estrepar. Wolf! Wolf! Aí, agora foi uma... de acordo. Agora foi legal. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu pego. Coisa ruim que dá até medo. Bizarro. Bizarro. Não sei se eu for. Não sei se eu for. Não! Chantinho! Ai, eu vou pegar esse município. Eu vou tocar na parede. Tô ficando maluco! Não sei se eu for. Tô ficando maluco. O que é isso? O que é isso? Obrigada por depositar 5 coins Uh oh! How unfortunate Uh oh! How unfortunate I know how much you like to fight So I'll add a new problem to your night Eu não posso tirar... Uou! Super Cheetos. Veio Super Cheetos. Toma suas moedas! Não me enche o saco! Toma suas moedas e vai embora daqui! Sobe da minha vida. Admito. Você queria me deixar. Botou o Fox. Eu realmente fiquei maluco. Eu realmente fiquei maluco por conta da UCN. Esse jogo deixa qualquer um maluco, louco da cabeça. Vai pra lá. Deixa o mouse mais perto aqui. O problema é bater o mouse ali. Eu não consigo fazer nada depois. Você tem como ser mais chato, né? Vamos lá. Uh oh, how unfortunate. Uh oh, how unfortunate. Eu vou fazer uma coisa. E vou fazer uma coisa. E vou fazer uma nova jogada. E vou fazer uma nova jogada. Eu vou fazer uma resposta para mim. Olha na cabeça. Eu vou fazer uma jogada para mim. Eu vou fazer uma jogada, não sei se você me deu, mas eu não. Mas eu tenho a câmera. Não sei se você tiver uma jogada. É, mas eu vou fazer uma camada. Tem ninguém aqui, eu tenho... NÃO? O botão de mudo ficou... Eu tô ficando louco mesmo! Eu tô ficando louco, meu irmão! Eu tô ficando louco mesmo! Eu vou pegar minha barrenta! Por que eu sou desses? Agora foi legal! Tem que fazer isso! Uh-oh, how I'm fortunate! Uh-oh, how I'm fortunate! Quem mais você vai adicionar, minha filha? Quem mais você quer? Eu odeio pra sempre! Então, eu vou comer uma chave pra ficar no quarto! Eu vou fazer isso! Eu vou!" Eu vou fazer isso aqui! Eu vou falar... Ahhhh Ahhhh Hummm 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 Nem sei quem ela adicionou Eu não faço a mínima ideia de quem ela adicionou Ahhhh Se você já é patrocinador na live A galera lá no discord vai e te coloca Como cargo e aí você ganha As vantagens de coisas separadas No discord, é isso Nathan Dias Gouveia, como faço pra entrar no chat Patrocinadores do discord, se você já tem o cargo O chat é liberado Fox Carioca, muito obrigado E o Ink, muito obrigado também Super Cheetos Super Cheetos Ahhhh, eu to ficando louco mesmo Louco, louco, melo A Marione Tá atacada Eu quero passar dela Pelo menos Ponte Papapitipo Ponte 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 Quem é no do Ponte 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 Just get distracted Yes! 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 Uitchapa! Vamos a bailar com o chip atacado. Não quero não. Eu não quero não que nem vi. Não está bem rápido. Não está bem rápido. Não está bem rápido. Agora eu me lasquei. Agora eu me lasquei bonito. Agora o bagulho está ruim. Eu tomo um susto aqui. Eu susto um susto ali. Vocês não vão se incomodar, né, pessoas? Ou vocês vão ficar bravos se eu tomar um susto de um Phantom Balloon Boy? Não vai causar nenhum problema, né? Espero. Psicológico a longo prazo? Talvez. Como é que você está? Como é que você está, meu filho? Meu filho amado. Olé! 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 Olé, touro! Tatararataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratar Deposite 5 Coins! 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 Eu não gostaria de pássaros, mas o cheiro de carne fresca é apenas demais! Estou maluco Perdi o juízo Eu fiquei louco Perdi a noção do perigo de tudo Não era para o Rockstar Bonnie aparecer mas apareceu porque? porque é ruim o 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 por favor deposite jesus cristo amado de moedas pague o dízimo olé olé o 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 agora eu tenho como te dar a moeda fi imagina, não ta pegando nada do meu tempo cara o 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 que é ai meu Deus general conseguiu 9 mil vamos chegar nos 9 mil vamos chegar nos 9 mil só que agora molecada office fnaf 4 molecada finalmente finalmente agora agora nós vamos por você 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 e nós vamos por você why not sabe que eu tenho que ficar alternando agora entre a Globo Music Box o o ai cristo não acredito que eu chegando perto ai é 45 20 molequeada 45 20 45 eu não vou eu não vou eu não vou eu não vou explodir minha cabeça não então com calma você vai fazer as coisas? com calma coloquei a baby e o Nightmare Bonnie eu acredito que eles não venham me matar espero molecada eu vou ter que fazer uma pausa rápida 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 mesmo eu já vem rapidão já já vem porque eu tô olha só olha o estrago que eu tô nossa olha isso eu tô estragado molecada olha isso eu tô estragadaço demais então molecada eu já venho ai rapidinho tá rapidinho mesmo eu tô 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Oh, meu Deus. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Oi E aí 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 Então agora vai ficar 30 mil mensagens agora Opa 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 So unfortunate I know how much you like to fight So you'll add a new problem to your night Meu Deus, alô, bitch! I'm ready for my close-up! Please deposit five coins You are attempting to... Thank you for depositing five coins Define the deal I'm ready for the movie What are you doing? I'm ready for the- I'm ready for the movie I'm ready for the movie I'm ready for the movie Caramba, Caramba, Barana, Livy, Bob e Poker Face Lá, já sai daqui Oh, 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 oh Oh, Ballara, você está atacada aí, filha? Aquieta o facho aí Oh Aquieta aí, mulher Está louca? Está ruim demais? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olha o zap, vamo ver o zap Ô, general Deixa eu tentar Cheguei no 9000 Caramba, tá louco Tá atacado Tô ruim, moleque Tô ficando louco Tô ficando louco Olha a Marione Opa Tem que ficar ali, ó O negocinho ali Tata-tata-tata-tata-tata Patata-tara-ta-tata-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa Pra- sperma Please deposit five You-you are a tip you Thank you Tadak Então, eu queria gravar uma mensagem para você para te ajudar a se arrumar na sua primeira noite Eu, na verdade, trabalhei nesse ofício antes de você e estou acabando minha última semana agora, por fato então, eu sei que vai ser um pouco sobreviver Espera aí Eu me perdi por algum motivo Olé! Tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu me perdi. Brasil e Bélgica, 41 barra 20, caramba, vai ser uma partidora então, hein? Os caras tão jogando basquete. Tchau, tchau. 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 Ficou quente demais. Things come with me. Music Man tá brabo. Music Man tá brabíssimo. Tá lá atacado. Ruim que dá até medo. Ruim demais. Ruim que dá até um... Um. Taquicardia. Uau! O filho não tô fazendo nada Vem venha. Me confundi inteiro. Eu tô jogando um desafio. Se chama Ultimate Custom Night. Né? Vou conseguir. Eu vou conseguir. Eu ainda tô... Ainda às vezes quando baixa o desespero, minha memória muscular quer... Que é clicar aqui no botão, cara. Tipo, ir com o mouse. Não posso ir com o mouse. Eu tenho que ir no teclado. Fiz até uns gregandã aqui pra fazer isso, pô. Uns gregandã brigandunga. Não posso ir com o mouse. Não posso ir com o mouse. Não posso ir com o mouse. E aí Eu viajei agora por algum motivo. O que é isso? 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 O general, eu consigo Molecada Lefty E or vile Ae, a gente chega no 9 mil, molecada Molecada, quem quer ver Eu chegar no 9 mil, hein Quem quer, quem quer, quem quer Mandar outra mensagem aqui Quem quer, hein, molecada Como é o jogo, atacadíssimo Deixa eu, antes de ver o que vocês querem Eu vou ler o superchat Porque passou um monte e eu nem li Porque eu fiquei tão concentrado O Thiago foi Vai, Cor, vai Fuscão preto Você é feito de aço Manda salve, Corinho, gordinho, fofinho, é nóis É nóis demais E que eu disse Você falou e estava lá É nóis demais, mano Caramba, falta Falta dois patrocinadores Pra destrancar mais um emoji Deb Molecada Agora complica um pouco Porque eu tenho que usar a Global A Global Music Box E o War Vial é ruim, hein Só vamos Aí depois Essa parte vai virar vídeo Aí se eu conseguir passando Aí todas elas vão tentar Vou tentar virar vídeo Eu vou tentar passar das 50 barra 20 Mesmo sabendo que alguém já pode ter passado Eu vou tentar I will try it Porque eu sou louco Hoje eu tô atacado Go Vamos lá, molecada Jesus Vambora, molecada Estou seguindo A Jesus Cristo Eu confio O meu caminho Sai daqui Opa, não afasta o mouse Não afasta o mouse Não afasta o mouse Opa Quase 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 O louco, eu fechei! Ana Paula Guedes, isso não é sorte. Isso é tática, 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 tática. Isso é tática, mulher. Tática, confia, confia no pai. Vai lá, Cor, tenha febre. Não quero ter febre, não. O pessoal está desesperado, eu tenho febre em mim, já. Uou, o que é isso? Não faça isso comigo, não. Mas eu fechei! Ah, eu apertei errado, eu apertei errado, eu apertei errado, eu apertei errado. Eu apertei errado, moleque, cara. Eu apertei errado porque eu sou ruim. Ruim assim, de atacado, sabe? De ser um... um barangandã mesmo. Desce a temperatura... Mata os bichos lá em cima... Minoski. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Oito mil e um porcento pistola Negra não para de mandar uma mensagem Tô esperando uma ligação importante Tô esperando uma ligação importante Olha... Eu estou pronta para o meu close-up. Por favor, deposite 5 points. Oh, how unfortunate. Thank you for depositing 5 points. Oh, how unfortunate. I know how much you like to fight, So I'll add a new problem to your night. E agora, o que ela colocou? Não é o Fox. E agora, o que você acha? O que você acha que eu estava fazendo? Bulldogs verde, não é sorte Exatamente, Bulldog verde Exatamente, moleque Exatamente, moleque Molecote Vamos que vamos, que nós chega lá Exatamente, moleque Not today De novo, miserável Coisa tacada, bagulho ruim Ó, molecada Essa vez eu tô tirando menos animatrônico Aí, pensa só Ó, pensa só Olha só quantos que tem 45, molecada Nós vamos conseguir Nós vamos conseguir, gente Nós vamos conseguir, molecada Ah, eu Peraí, não Quero escritório Outro escritório Quero outro escritório Eu não jogo mais Eu não jogo mais naquele escritório, velho Não quero nem saber Vamos lá Vamos lá Vem pra cá Opa Opa Gunstar Eeeh Sexy lady Opa 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 Night marione Eeeh Marione Vaza 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 Daqui Please deposit Five coins Uh-oh Please deposit Five coins Uh-oh Well, unfortunately You know how much you like to fight So we'll add a new problem To your night E agora O que você pôs? Um, 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 um O que é isso? O que é isso? O que é isso? Fox! É o Foxy? Não, não. Tá bem. Graças! Louvemos ao Senhor! 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 Não! Louvemos ao Senhor! 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 por 80 pontos, não sei porquê! Quem que tava? Ela colocou alguém, nem sei! 9.080, molecada! Iata! Vá, vá, vá! Uuuuh! Hahaha! Ai, molecada do céu! Vem, monstro! Vem, monstro! Ai, 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 ai! 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 Ela colocou o Toy Freddy! Ela colocou o gordinho! Agora que eu percebi! Molecada, eu venci com o gordinho! Eu venci com o gordinho! Lá custou o Night! O gordinho tava ali! Eu nem vi! Ai, molecada do céu! Muito bom! Vem, assim, com o gordinho! Com o gordinho, molecada! Ah! Ah! Ela colocou o Toy Freddy, velho! Ela colocou o Toy Freddy! Inacreditável! Inacreditável! Ai! Ela colocou o Toy Freddy! Eu nem vi! Ah! Ah! Yatá, molecada! Yatá! É assim que escreve ''Yatá'' Que eu vejo speedrun... Tem uns caras que fazem uns speedruns, aí eles comemنا a gente fazendo... Yatá! Que são... Da Xunki e da Street Fighter, talvez! Venci o gordinho, molecada! Gordinho ruim! Mentecaptuo! Molecada Vocês estão vendo O rosto De um homem, de uma pessoa Que sofreu Sofrimento Não, espera aí Deixa eu pôr uma música Pôr uma música que eu gosto Eu gosto pra caramba disso aqui Vou pôr uma outra aqui que eu gosto pra caramba também Cadê isso aqui? Vai virar vídeo, molecada, no canal Né, vocês podem ter certeza Então, aí vai ficar gravado Eu chegando no 45 Barra 20 Quando que eu iria imaginar? Quando que eu iria imaginar? Eu venci com o gordinho Venci com o gordinho, molecada Venci com o gordinho Porque aqui nós é ruim Aqui nós é atacado Eduardo Fernandes Alva King Life Manda salve Eu amo seu canal Salve pra você, meu querido Cláudia Maria E Eicore Pra ajudar você Beijinhos pra sua irmã também Muito obrigada De coração Cláudia Maria E Babia Vena Cor venceu por causa do Cor Exatamente Ah, eu tenho essa habilidade, molecada Vocês não sabem Eu consigo fazer isso aqui, ó Falta 920 pontos, molecada Vamos chegar lá Amanhã tem mais Estou absurdamente empolgado e feliz Amanhã é começar a caminhar pro 50-20 Vocês estarão aqui comigo, molecada Vocês estarão comigo Vocês estarão aqui Então já deixa o sido ativado Já se inscreve no canal Não perde tempo E Vamos lá, molecada Hora dos salves Hora dos salves Eu vou terminar, molecada Eu tô bem cansado Foram 3 horas de live Pra galera de Portugal Já é 11 da noite Aqui é às 8 E vai ter live do general Deve estar tendo live do general Deixa eu ver Deixa eu ver quem que tá fazendo live Deixa eu ver se tem Não, não tem Ele não tá fazendo live, não Bom, molecada Ou ele tá aí Não apareceu aqui Deixa eu ver Deixa eu conferir, molecada Aguentem aí Aguentem aí Ó Já quero agradecer também Agora falta um patrocinador Pra gente desbloquear um emoji Um novo emoji Pros patrocinadores poderem usar E lá no Discord, né O pessoal tem várias e várias Coisas que nós estamos preparando Muito legais lá Pra galera As salas que nós vamos trocar ideia Muita coisa legal, molecada Muita coisa legal mesmo Deixa eu ver se o general tá ao vivo Porque não apareceu no meu feed É, ele não Ele não Não tá aqui Deixa eu trocar o nome da live Deixa eu trocar o nome da live Beleza, molecada Pera aí, acho que desfocou eu Pera aí, acho que desfocou eu Não, não desfocou não Eu não tô Oh, refocou Agora eu tô confuso Tô desfocado Eu tô desfocado Tô desfocado Deixa eu ver Tô desfocado, tô ficando louco Não, não era pra tá assim Embaçado Pelo menos aqui no player Tá tudo certo Melhor que o general Passei por 80 pontos Molecada Eu vou colocar uma outra musiquinha aqui Que eu gosto também pra caramba Que é essa aqui Molecada Hora dos salves Hora dos salves Amanhã vocês já fiquem aqui Amanhã vocês vêm Acompanhar Nós Nessa jornada Custom Nightística Né Nós vamos chegar No 50 a 20 Nós vai Nós vai Nós vai O general acabou de entrar em live Então, molecada Já corre lá no canal do general Já corre lá no canal do general E já manda pra ele assim, ó Já manda pra ele assim E o teu cachorro? Como é que tá? Cadê teu cachorro? Digita Cadê teu cachorro? Hashtag Cadê seu cachorro? Ele tá ao vivo mesmo? Deixa eu ver É, ele acabou de entrar ao vivo Olha lá, ó Hashtag Cadê o seu cachorro? Já vamos lá, molecada O canal do general tá aqui na descrição Vamos lá, molecada Que ele vai tentar passar Esse recorde, né Que ele fez De 9 mil Eu passei por 80 Né Numa Absurda sorte do mundo Mas eu passei, né Quem disse que sorte Às vezes não conta Vamos lá, molecada Cadê seu cachorro? Hashtag Cadê seu cachorro? Tá bom, tá bom, tá bom Tá Não respondi Ele, não respondi Ele fala Cadê seu cachorro? Vou abaixar aqui, então Vai, general Cadê seu cachorro? Vai, general Isso tá bom agora? Eu acho que tá Se não tiver... Ô, general Caramba Lê Ó, general Mintecapto Ele não tá me lendo Não é um Mintecapto Absurdo Deixa eu ver Melhor do que Vou tirar até a música aqui Eu mesmo vou me ouvir Porque eu quero saber Se tá bom Porque eu não sei Eu apenas configurei aqui De outra forma Que o microfone Que vocês estavam dizendo Que tava meio estourado Tava meio bugado Nas lives que eu tava fazendo antes Vai, general O general não lê, molecada Eu não vou dar salve Porque o general não lê Deixa eu mesmo me ouvir Ah Ô, general Mas que caramba Tá com o chete ali, pô Mas é um... Tá de boa Mas é um Mintecapto mesmo, viu Nossa Tá muito bom Melhor que antes Olá, general Cadê seu cachorro? Obrigado, Likardoso Mandou o superchat General, cadê seu cachorro? Quer saber o meu cachorro? Quer saber o meu cachorro? Já diga aí Quer ver? Ele vai mandar coisa aqui Só faltava Eles vão meintecapto mesmo Molecada Ô, cachorro Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem falar contigo Vem Ai, molecada Muito obrigado Agora é um salve Você sim Quem lá no canal No canal do General do Medo Ele tá lá Tentando passar dos nove mil Ai, eu também vou tentar Passar dos nove mil, né Amanhã Vamos que vamos Eu cheguei agora Agora amanhã Nós vamos ultrapassar Pra começar a caminhar Pro 50-20 Beleza? Rodadinha de salves Molecada Vamos lá Vocês verezes Vocês são sensacionais Super Games BRT Bruno React TheUltraGamer 329 Lucas Gabriel Felizardo Juan Lima Lucas Martim Carlos Eduardo Sarah Cristina RyanTheGamerBR Minerador do Futuro Gamesplay Son Goku TheUltraGamer Highlane Mary Ted Nathan Toyota Darcy Francisco Bruno React Pegasus Mike Natalia Vargas Bro Carlos Augusto Brian Jesus de Albuquerque Andrei Almeida Otaku Mendes GXGamer99Play Piccolo Namekuseidinho Ou Namekudeidinho Acho que tá escrito aqui Lucas Gabriel Felizardo Jorelito Gamer E o Super Street bugou Por algum motivo Nia Tominho Amanda Barbosa Sidney Augusto Renan Gordinho Wendel Vinicius Andrade Zaninha Park Sanstástico Balloon Boy Pequeno Jay Mavi Silva Juan Lima Sara Emanuele Alessandra Miranda Heitor dos Games Erice Veiga Rayane Elsa João Guilherme Codonho Raylane E Marcilia Melo Vou mandar um salve especialíssimo Mais do que especial Lindo do meu coração Para os nossos Quatro cidadores desse canal A galera que ajuda Colabora por mês Com oito real No Mango E ganha coisas legais Além de usar emojis E ganha coisas Nos nossos discord Pra poder participar Vou fazer conferência Lá Vou conversar com vocês Trocar uma ideia Toda Eu vou tentar fazer Toda sexta-feira Depois que acabar a live Eu entro lá com os patrocinadores Depois eu entro com a galera Não deixe de acessar O nosso discord A comunidade Que a gente fica Mais juntinho Mais fofo Mais coisa linda E também Nas outras redes sociais Tipo twitter Instagram Tem tudo Molecado Tá na descrição Mas vamos lá Um salve pros patrocinadores Otaku Beats General do Medo Hex K Pai Troll Washington Salles Yasmin Seidel Knuckles The Pirate Lee Cardoso Victor Cedro Lobato Real Pikachu 456 Nin Nightmare Mango Zike Scott Carlton Google Carvalho Emuco Pedro Hipólito Ink Sun 012 Lucas Esteves Batista Jovi Gameplay Marcelo Rosa Cute Cat Mona Lisa Flora Team Black Uma Garota Qualquer Andrezinho Quick Master Boy Bunny The Bunny Ferreirinha BR Kenzo Cuada Nathan Dias Gouveia Sandra Virginia Nunes de Siqueira Duarte Fredo da Massa Rua Station Ender Boy Gamer BR Doutor Bolacha Pepe Games Gabriel Agostinho Jogadeiro Ink Iago Pandelo Muito obrigado Vocês fazem esse canal Cada dia melhor Muito obrigado mesmo E agora Mais duas rodadas de salve Molecada Pro Gust Eitor Vinícius Scott Games TM Azra Marco Antônio Gustavo Freitas Matheus Rodrigues Monkey BR Neto Army Christian Wright Deborah Francisco Manual Game Alessandra Miranda Space Games BR João Pedro de Albuquerque Peixoto Matheus Feitosa Super Sonic Vinícius Santos Retro Man Gamer Gamer Head Dominique Almeida Tijolinho Bugado Tô lendo A milhão Pato Maloqueiro Antropanício 27 Azra MLG Sniper Goku de 1 A calda Menino Tutorial Menino Tutorial Garota Qualquer Beijo no teu coração Muito obrigado Ryan Drowolf Fagner Rubinho Nascimento Santos Filho Karma Jorge Ferreira Gabriel Gomes Amanda Lima Hyde K Lucas Gameplay Rafaela Villanova Rainbow Soul Gameplay BR Dragon Black Senhor Mito BR Otaku Mendes Última rodada de salve Super Sonic Vamos lá Guilherme Espera 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 Thor de BR da zoeira Senhor Yulu Low Quest Goku de uma calda Super Pop Estúdio Pudim Administrativa Sustentec Lorde Loco Game Essa música é muito boa Matheus Feitosa Fernando Lobo Rafael Colucci Ryan Drowolf Miguel Nobre Lava Hound Leilani Martins Gabriel VZ8 OFC Calão Tavares Gabriel Carl Lins Sans Tástico Coalinha XD Miguel Câncer WD Gaster Henrique Quário vai cansar Vou Fagner Robson Nascimento Santos Filho Yandy Veiter Zoro Chris Gameplays Moisés Jesus Eduardo Augusto OneJP Gamer Levi Santos David Games Menino do Sol TXMass Rafael Ferreira Alexandro Coronado E Elenthal Elenthal E para finalizar Os Super Cheetos Do Iago Pandelo Yata Exatamente Hanna Yumi Kawarabashi Não Hanna Yumi Kawarabayashi Acho que é isso Falei certo Falei errado Oi Cora Cheguei agora Tava sem net Fica tranquila Que a live vai tá gravada Sana Te amo Gordinho Também te amo Muito obrigado Pessoas É isso A live Vai ficando por aqui Amanhã nós Vamos voltar A esta loucura Estou chegando lá Estou chegando lá Estou chegando lá Molecada Estamos chegando Nós vamos chegar Nós vamos conseguir Uma vitória Isso tá perto Molecada O Dalco Vai Eu acho que vai conseguir Primeiro Mas eu vou tentar Também Eu quero entrar na lista Dos que conseguiram Eu não almejo Ser o primeiro Mas é igual a faculdade Eu quero pelo menos Entrar Beleza Vamos molecada Muito obrigado Vocês fazem Meu dia muito feliz Eu espero Estar retribuindo O mesmo pra vocês Muito obrigado Por tudo sempre Eu me despeço De vocês E até a próxima Ah